Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo vamos falar de João Gomes, que ele levou um golpe de um contratante no interior do Maranhão. Se eu não me engano, isso também aconteceu com Toca do Vale, vem entender os dois casos. Mas onde é o assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho. Gente, lembrando a todos que mais cedo eu trouxe um vídeo falando de Wesley Safadão, mais precisamente do evento que ele fez em Cancún, no México, que rolou várias coisas, ele se emocionou bastante, Clemozinho mandou em direta para a Xan de Avião e várias outras coisas. Caso você não ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card para você clicar e dar aquela velha conferida, porque o vídeo está muito interessante e com certeza você vai gostar demais. Pois é, vamos falar aí de João Gomes e Toca do Vale nesse vídeo. João Gomes acabou levando um golpe de um contratante no interior do Maranhão, onde ele foi cantar ali, o cara, o contratante sumiu e não pagou a ele. Eu vou ler um pouco da matéria que está lá no Instagram, Agenda Mar, eu acho, se eu não me engano, deve ser Agenda Maranhão. E aqui fala assim, rapaziada, o cantor João Gomes levou um golpe no interior do Maranhão após o mesmo ter sido contratado por um produtor e na hora do evento sumir sem pagar a banda nem o som do evento. Além do cantor, a banda Toca do Vale, que estava confirmada no evento, também ficou sem receber. O cantor e toda a produção ficou ciente do acontecido após João Gomes entrar no palco, mas em respeito ao público ainda fez o show mesmo sem receber. Cara, primeiramente eu gostaria de bater parabéns aqui para João Gomes e para Toca do Vale por eles fazerem o show mesmo sem receber em respeito aos seus fãs. Enfim, eu vou mostrar logo aqui o vídeo de João Gomes na hora do show, vejam. Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, João Gomes sabendo do ocorrido na hora que ele estava no palco. Cara, tem gente que, pelo amor de Deus, parece aí, parece não. A pandemia não ensinou as pessoas absolutamente nada. Será que vai ser possível as pessoas passarem, gente, não generalizando, sabe, passar por 10, 15 pandemias para poder ser uma pessoa honesta e cumprir com aquilo que falou? Porque é muito sério isso. Também vou mostrar o vídeo que aconteceu com Toca do Vale também neste mesmo evento, vejam. O dinheiro que vocês estavam pagando não vai para o artista, vai para o bolso dele. Então vocês recebem lá, podem receber o dinheiro lá. A banda vai tocar, o velho vai tocar em respeito a vocês. Viu, pessoal? Mas tem que ver, Toca do Vale também, que eles não pagaram nem o som também. Eles não pagaram nem o som. Viu? O pessoal quer dar uma de gaiato, dar uma de produtor, dono de casa de show, de evento. Contrata a banda, uma banda dessa de nível mundial, tá entendendo? Para fazer uma palhaçada dessa com vocês e com o artista, tá entendendo? Se o som liberar lá, o Toca do Vale vai tocar porque ele é homem. É um escritório que tem credibilidade, tá bom? É só no disco, Toca do Vale, respeita. Agora vocês, não sirvam de palhaço. Pega o dinheiro de vocês e te volta, tá ok? Tá ok? Cara, é muito lamentável. E se você não tem como cumprir com aquilo que você prometeu, não faça, velho. Antes do evento, ligou. Alô, João Gomes, alô, Toca do Vale. Ela não vai poder realizar o evento. Tô passando por isso, por isso. O dinheiro que eu pensei não recebi. E aí, vamos ajeitar isso de novo? Pronto, beleza. Se os caras aceitarem fazer o evento, top, velho. Agora, se os caras não aceitarem, top também. Porque os caras não estão errados. Cantor também. Cantor é trabalho como qualquer outro... Outro trabalho. Então, assim, muito crítico isso. Eu espero aí que os caras nunca mais queiram ir fazer show aí com esse contratante. E era bom que revelasse o nome dele aí pra galera já ficar ciente. Pra quando ir, pagar 80%. Porque o 20% se perder é ruim, mas 80% é melhor do que perder, tipo, 50%. Mas, enfim, rapaziada. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aí. E o que vocês acharam desse contratante. Pois o seu comentário é muito importante. Muito obrigado se vocês assistiram até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e tamo junto. Um abraço e tamo junto.